Olá, queridos filhos e filhas de fé, tudo bem? Olha, eu tenho aqui uma simpatia diferente. Você é uma pessoa que se envolveu com uma outra pessoa fora do seu relacionamento. Você não quer se separar da pessoa que você tem relacionamento. Só que essa pessoa descobriu o seu caso extraconjugal. E você está aí meio desesperado, desesperada, porque quer que essa pessoa, que é a pessoa que você tem em relacionamento mesmo, desconsidere a traição, sabe? Não leve em consideração ou te perdoe. É isso que você deseja. Pai Francisco, eu quero que essa pessoa me perdoe. Eu vou limpar do coração do meu parceiro ou da minha parceira a traição que eu fiz. Você vai pegar um pedacinho de papel, vai escrever o nome da pessoa, que é o seu parceiro ou a sua parceira. Vai escrever sete vezes, um nome embaixo do outro, um nome completo. E depois, escrever o nome da pessoa, que é corno ou que é corna, você vai pegar uma vela como essa. Essa vela que você encontra em casa de umbanda. É a vela em formato de cabeça de boi, de touro. Coloca em cima do pedaço de papel, acende essa vela e pede para ser o Zé Pilintra fazer com que esta pessoa que diz não te perdoar, está toda ferida por dentro, você quer que a pessoa te perdoe. E aí você vai deixar essa vela queimar. Isso é para acalmar. Às vezes você tem um relacionamento extraconjugal, às vezes em algumas regiões do Brasil, isso é quase que comum. Por exemplo, o homem ter mais de uma família. Você quer acalmar, quer que as pessoas se aceitem nessa comunhão diferente. Pois bem, vela em formato de cabeça de touro, acenda e pede para o Zé Pilintra corrigir. E aí, embaixo da cabeça, tem que estar escrito sete vezes o nome de uma das partes que não está aceitando a relação. Ou o seu caso, o seu amor, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, que descobriu a traição e diz não te perdoar mais. Deixa a vela terminar de queimar e quando estiver queimando, você vai repetir sete vezes. Se o Zé Pilintra corrigir e amance a cabeça desta pessoa que não aceitou o que fiz com o meu escorregão ou esta pessoa que não está aceitando esse triângulo que está existindo. Deixa a vela queimar. Depois que queimou, você pega o restinho da cera da vela e joga no lixo. Mas tem que ser uma vela em formato de cabeça de touro como eu tenho aqui. simpatia. É assim que você tem que acender. Eu garanto que em poucos dias vai ter calma e essa pessoa começa a entender a situação, desconsiderar tudo e tudo vai caminhar bem. Tá bom? Meu telefone está na tela, clique em contato, eu estou à disposição. Essa simpatia não tem dia da semana nem fase da dor para ser feita. Boa sorte! Se eu escutasse o que mamãe dizia Vem, não vá deixar a sua mãe aflita A gente faz o que o coração dita Mas esse mundo é viver de maldade, Deus não Ah, se eu escutasse hoje eu não sou real Ah, essa saudade terá no meu peito Ah, se ter saudade é ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Tchau